E aí, gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Maíra, se você ainda não me segue no Instagram, já me segue, que eu vou deixar aqui na tela. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, manda pros amigos, que hoje o caso, ó, é um caso brasileiro. Se você ainda não assistiu o último vídeo, vou deixar aqui na descrição o link, corre lá pra assistir, mas termina isso aqui primeiro, hein. O caso de hoje é sobre o Pedrinho Matador. Gente, pra quem não conhece, ele matou muita gente. Gente, ele matou mais de 100 pessoas, 50 fora e mais de 50 dentro da prisão. Gente, ele matou muito da prisão. Vou deixar pra vocês aqui na descrição algumas entrevistas que ele deu, porque aí ele conta direitinho alguns casos, alguns homicídios dele. Porém, eu não vou contar, porque senão o vídeo fica muito longo, eu contei mais por cima mesmo pra vocês terem uma ideia de quem ele era. Vou trazer vídeos maiores, vídeos menores, pra equilibrar quem gosta de vídeo curto, quem gosta de vídeo grande. E é isso, gente. Bom, o nome dele é Pedro Rodrigues Filho. Ele nasceu em 1954, lá em Minas, em Santa Rita, de Sapucaí. E ele se considera um justiceiro, porque ele mata pessoas que já fizeram mal pra alguém que ele conhece, por exemplo, tipo, matou alguém, ou abusou de alguém, ou fez algo do tipo. Ou casos bestas também, que ele se sentiu ofendido. Desde pequena, ele sempre acompanhou casos de agressão do pai contra a mãe. E, inclusive, quando ela tava grávida dele, o pai dele agredia, tipo, dava vários chutes na barriga dela. E isso fez com que o Pedro sofresse uma fratura no crânio dele. E a primeira vez que ele sentiu vontade de matar foi aos 13 anos. Ele matou o vice-prefeito da cidade dele, que demitiu o pai dele injustamente. E aí ele quis se vingar. Logo que ele matou o vice-prefeito, ele fugiu pra Mogi das Cruzes e começou a roubar e executar traficantes. Enquanto ele tava foragido lá em Mogi, ele conheceu a viúva de um ex-líder do tráfico. E aí ele se casou com ela, assumiu o cargo dele no tráfico. E ele se sentiu obrigado a ter que matar os rivais dele. E ele matou três traficantes. Em seguida, a mulher dele foi executada pela polícia, mas ele conseguiu fugir. Mas isso não deixou que ele abandonasse esse cargo dele. Logo depois de tudo isso acontecer, ele se envolveu com a Maria Aparecida Olímpia, que engravidou dele, porém eles perderam o bebê. E ele era completamente apaixonado por ela. Só que ele encontrou ela morta a tiros. E como eu disse que ele era considerado um justiceiro, ele foi atrás do assassino. Ele torturou e matou algumas pessoas. Até descobrir quem tinha cometido o crime. Ele descobriu que o assassino da sua mulher era um traficante rival. E aí ele invadiu um casamento com mais quatro amigos pra matar esse traficante. Ele matou cerca de seis pessoas e deixou 16 feridas. Porém, ele matou o assassino. A mãe dele foi assassinada com 21 golpes de facão e ele prometeu que ele ia matar o assassino. Quem era o assassino? O pai dele. Dito e feito, ele foi lá, matou o pai dele com 22 facadas e mastigou o coração dele. Só, somente. Com 18 anos, ele estava sendo preso e ele foi condenado a 128 anos de prisão. Mas aí foi aí mesmo que começou a vida dele de matador. E ele também assumiu que matou dois companheiros de cela. Um porque roncava demais e o outro porque não gostava do rosto dele. Assim, de boa, né? De boa, tranquilinho. Em 1973, ele estava sendo transferido pra um outro presídio e ele matou o companheiro dele. Que ele alegou que ele era estuprador e ele estava algemado, gente. Tipo assim, isso não impediu ele de matar, não. Enquanto ele estava preso, ele matou o suposto assassino da sua irmã. E ele falou, tipo, ele era meu amigo, mas eu tive que matar ele porque ele matou a minha irmã. Se eu não me engano, ele foi condenado a 128 anos de prisão. Porém, como ele matava muita gente, assim, na prisão, ele foi condenado a 400 anos. Porém, como a justiça brasileira é incrível, ele cumpriu só 34 anos. E no dia 24 de 2007, ele foi liberado. Porém, tudo indicou que ele tinha ido pro Nordeste, lá no Ceará, em Fortaleza. Só que ele foi detido numa zona rural, numa casa que ele trabalhava. E foi condenado a 8 anos de prisão. Porque enquanto ele estava detido em São Paulo, ele estava matando pessoas em cárcere privado. E cometeu crimes de motim. E após ser preso em 2007, ele foi liberado em 2018. E ele cumpriu 42 anos de prisão, dos 34 de antes, né, de todos os crimes que ele tinha cometido. E mais 8 anos desses cárceres privados, etc. E aí ele saiu de lá com 64 anos, se eu não me engano, 64, 63. E ele disse ter se arrependido, que ele virou outra pessoa. E logo ele criou um canal no YouTube pra falar da criminalidade. Tipo, pra alertar, pra dar dicas, etc. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, me segue no Instagram. E se você quiser que eu conte alguma história que você goste ou que você tem interesse de saber mais a fundo, me manda no Instagram que eu vou estar dando uma olhadinha. E é isso, deixa aqui nos comentários. E eu tô tentando gravar vídeo pra vocês toda terça e quinta pra postar às seis. Tô tentando, viu? Não é uma promessa. Mas é isso, gente. Beijo e até o próximo.